A entrevista colateral direita do Jefferson que já ficou à disposição e atuou no triunfo do Botafogo sobre o Vitória e novamente está à disposição do Claudinei para o jogo agora contra o Operário neste sábado às 19h em Ponta Grossa Jefferson, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares da Rádio CMN Jefferson, seu ponto forte é a velocidade e o cruzamento, mas o técnico Claudinei tem usado muito você no meio de campo você acredita que com isso o seu futebol não tenha aparecido tanto? Sim, como eu comentei quando cheguei na apresentação, que eu sei jogar de volante também eu coordinei o Pitão para me jogar de volante, eu aceitei tranquilo é uma posição que você acaba não aparecendo muito porque é a parte de marcação mas o importante é os três pontos da equipe mas eu até prefiro jogar na frente, na parte da frente, aproveitar a minha velocidade, meus cruzamentos e aonde for para poder ajudar o Botafogo, eu vou estar, se for jogar de goleiro, eu vou estar jogando de goleiro para poder ajudar o Botafogo o importante é fazer um bom jogo e sair com os dois pontos Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati Jefferson, taticamente você vê alguma possibilidade de jogar contra o Operário da mesma maneira que atuou contra o Vitória? Ou a leitura, qual a leitura que você faz da sua atuação no último jogo? Com certeza, o último jogo que a gente teve foi um jogo bastante concentrado na nossa equipe a equipe entrou com foco 100% não que não está mintando, está mintando, mas esse último jogo a gente conseguiu ver o espírito de todos os jogadores que entrou no jogo, no decorrer do jogo então é entrar com o mesmo espírito contra o Operário sabemos que é um jogo difícil aqui também, complicado de jogar aqui independente da fase que eles estão vivendo, a gente também passou para a fase meio complicada a gente quer conseguir a segunda vitória então é um jogo complicado aqui, esperamos ser com os três pontos amanhã Jefferson, agora a pergunta é do Marcos Andres, Rede Fé, K8, Rádio TV Jefferson, muitos ainda dizem sobre o fato de você pertencer à Ponte Preta e não estar sendo aproveitado lá e eles estarem contratando jogador para a mesma posição sua estar no Botafogo no mesmo campeonato que a Ponte Preta é um fator motivador extra para você, ao seu clube de origem, para mostrar seu valor? Eu sou motivado sempre, eu não penso em Ponte Preta, não penso mais nada, só penso no Botafogo não sei o que acontece lá, não quero nem saber também o importante é o que eu faço aqui, que eu estou ajudando o Botafogo, ajudando meus companheiros de trabalho então o que acontece lá, deixa para lá e meu foco é aqui no Botafogo Sim, eu joguei do lado do Martinelli para poder dar um pouco mais de segurança para ele na marcação também como que é a estreia dele, eu sei que é um pouco complicado porque todo mundo já estreou no profissional e eu pude fazer uma marcação boa com ele também porque o lado esquerdo do Vitória é forte também então eu fui mais na parte tática também, que é importante também e o que importa é os três pontos não importa se eu vou jogar o jogo todo marcando, o jogo todo atacando o importante é o time sair com os três pontos no final e todo mundo está feliz Agora a pergunta é do Luiz Augusto da Rádio CBN, Jefferson o Operário venceu um jogo apenas nos últimos nove que disputou e vem de três derrotas consecutivas o adversário já trocou de técnico e ainda não reagiu de que maneira que o Botafogo pode aproveitar esse mau momento do adversário para tirar algum proveito e é melhor ou mais complicado enfrentar um time que vem em crise e caindo na classificação? No Brasil, no CB não tem o time pior, o time melhor cada jogo é cada jogo o Operário pode ter certeza que vai entrar amanhã com os três pontos mas temos que entrar concentrado mesmo jogo contra o Vitória, mesma coisa para poder buscar os três pontos então a gente tem que ser esperto amanhã um jogo muito inteligente ter calma, paciência porque o momento certo vai ser o gol e a gente vai sair com a vitória a gente vai sair com a vitória a gente vai sair com a vitória a gente vai sair com a vitória